Fala galera, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui pessoal, dessa vez é um vídeo aqui de como usar esse osciloscópio Esse mini osciloscópio aqui Phineas 5012H, é o modelo dele de 100 MHz, certo galera? Vou estar explicando aqui como você faz algumas medições aqui na placa, certo? Eu vou estar utilizando aqui essa TV que está com uma oportunidade aqui hoje E ela tem uns sinais aí bem bacana aqui ó Para quem não conhece, essa é uma TV de plasma, certo? Tem várias placas mesmo E eu vou estar mostrando aí como fazer algumas medidas utilizando esse osciloscópio, certo galera? Então se você é inscrito aí no canal, muito obrigado, certo? Se você gostar do vídeo, deixe seu like E se você não é inscrito aí, eu convido você a se inscrever se você gosta da eletrônica E se gostar também, deixe seu like, ative o sininho nas notificações E compartilhe o vídeo aí se você quiser ir para compartilhar com outras pessoas Sua família, compartilhe aí com qualquer pessoa galera, tá bom? Então vamos ao vídeo galera, eu vou ligar aqui a TV, certo? E nós já vamos configurar aqui o osciloscópio para fazer as medições Tá aqui galera, a TV ligada, certo? Eu vou medir aqui um sinal galera É um sinal aí de aproximadamente, a tensão dele É uma tensão contínua de aproximadamente 140 volts, certo galera? Nós vamos medir aqui os sinais aqui na placa Y-Driver Beleza? E vamos dizer que eu não sei qual é a tensão que tem lá Então como é que eu vou fazer galera? Eu vou utilizar o osciloscópio, eu vou ligar ele Ligar aqui embaixo, certo? Aí, qual é o próximo passo a fazer galera? Eu vou colocar a ponteira para 10X Ou seja, eu vou pegar aqui na ponteira E vou pôr em 10X 10X, beleza? Agora, eu vou vir aqui no osciloscópio Eu vou selecionar, repara lá que está 1X Vou pôr aqui para 10X Pronto, já está em 10X A tensão por divisão lá está 50 volts Eu vou aumentar aqui, ó Nessa seta aqui para baixo eu aumento 100 volts por divisão agora E o que é que eu faço agora galera? Eu vou saber se a tensão é contínua ou alternada Como eu sei que é contínua, eu vou deixar aqui em DC Mas se eu quiser estar em AC Eu aperto aqui, ó Nessa tensão, nessa Botão aqui, ó AC, DC Eu mudo lá, ó Eu vou deixar em DC, certo? E eu vou aumentar um pouquinho o tempo Que eu não sei o tempo lá do sinal Vamos dizer que eu não sei Então eu vou aumentar aqui um pouquinho o tempo Vou deixar aí em 500 milissegundos, microsegundos, certo? E agora galera, ó Repara que nós vamos ter a tensão RMS E a frequência, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte Vou aterrar aqui a ponteira do A garra negativa aqui do osciloscópio Na carcaça da TV E vou pegar aqui a ponteira, ó Tá em 10X já E vou colocar aqui no ponto de teste Que é esse ponto aqui, ó Repare aqui, ó Que apresentou uma forma de onda meio maluca, certo? Certo aí, 150 volts Eu vou posicionar aqui a câmera e já volto Tá aí, galera Câmera posicionada, certo? Vou estar segurando ali com uma mão E a outra aqui, certo? Agora Repare aqui nesse formato de onda Como ele tá maluco, ó O que é que eu vou fazer pra ajustar esse formato de onda? Eu vou diminuir o tempo Repare que tem muita coisa na tela Vou diminuir o tempo Vou pôr aqui na setinha pra direita, ó Repare que já apresentou uma forma de onda lá, ó Diminui mais, ó Repare, ó Tá vendo, tá vendo? Agora eu vou pausar o sinal Vou apertar aqui, ó Stop Pronto, pausei o sinal, galera Agora eu posso até tirar a ponteira de lá Retirei a ponteira Tá aqui a ponteira, certo? Tá pausado aqui o sinal Repare aqui que nós temos um pulso Um pulso de sustentação O pulso aqui da rampa de descida O pulso de varredura Que tem aqui atrás Esse aqui é o pulso de varredura Tem vários nomes desse pulso Mas não vem ao caso agora, galera O importante é fazer a medida, certo? Ó, tensão RMS Como eu tinha falado 134 volts Certo? Contínuos Nós temos aqui o sinal Forma de onda Temos aqui, ó Tensão pico a pico Como é que você descolpe? Deixa eu pegar um lápis aqui, galera Pra mostrar aqui a vocês, certo? Com o dedo não vai dar, não Tá aqui, galera, ó Aqui nós temos os quadrados, certo? Que é a tensão A tensão por divisão Ó, aqui nós temos o seguinte Cada quadrado desse equivale aqui a 100 volts Como nós colocamos aqui 100 volts Então daqui pra cá, ó Nós temos, ó 100, 200, 300 350, mais ou menos, galera 350 volts Pico a pico Daqui pra cá Ó, esse sinal, certo? Aqui nós temos, ó Tá preenchendo o quadrado Tem 100, 200 volts A partir da linha do zero aqui 200 volts De pico a pico Certo, galera? E Nós temos a tensão aí 134 volts RMS Essa é a frequência aproximada Desse sinal aqui, tá bom? E eu vou estar mostrando Outra forma De você estar medindo Esse sinal ali Eu vou Tirar aqui o stop Retirei o stop Eu vou pôr em outra Maneira aqui, galera Essa maneira Se chama O trigger Tem esse botão aqui de trigger, ó Vou apertar aqui ele, ó Repare que tá em single Eu vou mostrar vocês No normal, ó Normal lá Certo? Repare que tá As mesmas configurações Não muda nada 100 volts por divisão O tempo Tá aqui praticamente o mesmo E a ponteira do mesmo jeito Eu vou colocar lá No mesmo lugar No mesmo ponto Que eu fiz a medição anterior Repare aí Que tá uma medição correndo aí Meio maluca, certo? Então O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar o trigger Que eu tô utilizando A função normal Naquela hora Tava em automático Eu vou ter que ajustar Manualmente agora Eu vou pegar aqui, ó Repare nessa bolinha Que ela tá Uma cruz Com uma bola E um círculo Ao redor Eu vou apertar Mode Mode Repare lá Que ficou Várias setinhas, certo? Agora eu vou vir Nesses dois botões aqui E vou ajustar o trigger, ó Vou apertar no de cima Repare aqui Que essa seta aqui Ela tá se mexendo, galera Ela é a A borda aqui Onde vai trigar Certo? Vai trigar o sinal Pra ele ficar mais ou menos parado Olha aí, galera Vou apertar pra baixo Só uma vez Já ficou maluco Vou subir um pouquinho, ó Já estabilizou aqui A forma de onda Pra gente estudar ela, galera Então naquela hora Eu havia pausado A forma de onda Aquela não tá parada Ela tá Ela tá medindo em tempo real, galera, ó Que eu tenho a A medição em tempo real Nós apenas estamos trigando, ó Pra que a gente consiga ver A forma de onda parada no lugar Então você pode ver aqui O sinal, certo? O mesmo sinal Aqui não tá mostrando a frequência Que ele não tá parado Então Essa é uma forma aí Eu posso tirar a ponteira lá, ó E ele fica armazenado Aqui A forma de onda Se eu colocar lá de novo, ó Ele vai continuar a medição Tá vendo que legal? Então Eu vou fazer outra coisa agora, ó Que vai ser utilizando o modo single, galera Eu vou tirar ali a ponteira Retirei Vou apertar a trig aqui de novo E vou colocar em single E eu vou colocar a ponteira lá agora, ó E não vou mexer em mais nada Só coloquei em single E pronto Vou colocar a ponteira lá Coloquei, ó Aí, galera Falhou aqui na hora que eu fui colocar A ponteira Tá aqui Tá em single Vou colocar aqui de novo, ó Tem que tirar aqui, galera Pera aí que eu já volto, pessoal Aqui, galera Naquela hora não deu certo Porque esse sinal é bem rápido É uma tensão mais alta Então na hora que eu coloco a ponteira lá Ele dá interferência E não faz a medição direito, certo? Mas eu vou estar explicando aqui a vocês, ó Vou lá na opção em trigger Coloquei em single Ele trava a medição É só apertar single de novo, ó Ó, na hora que eu coloco single Ele vai travar a medida, certo? E dependendo do sinal Se for um sinal mais lento Eu vou conseguir, na hora que eu colocar a ponteira Na hora que o osciloscópio perceber uma variação Ele vai capturar como se fosse uma foto, certo? Aqui, ó Eu coloquei ali E agora eu vou apertar stop Ele vai trigar a forma de onda, ó Como vocês estão vendo, certo? Então, ó Vou apertar stop de novo, ó Ele tá tirando várias fotos do sinal, ó Tô apertando, ó E a ponteira tá lá Colocada no lugar Perceba que tá aqui em single, ó Eu vou trigando o sinal Até achar o melhor ângulo Pra analisar ele, ó Trigando, trigando Ó, triguei, ó Pegou uma boa parte do sinal Pulse de varredura Pulse de sustentação A rampa aqui, certo? Rampa de descida Várias coisas do sinal Então, essa outra forma aí De você tá fazendo as medidas, galera Eu vou medir outro sinal agora Um sinal mais simples dessa vez, certo? Vai ser o sinal alternado E eu vou pegar aqui, ó Vou colocar na tensão AC Ó, AC E eu vou colocar aqui É... Nesse outro ponto aqui Cadê? Vai ser lá na placa ZSUS, galera Nessa outra placa ali, ó Opa Naquela outra placa ali Tá aqui, galera, ó Eu vou pegar aqui Na parte aqui do sinal Vou mostrar a vocês Onde eu vou pegar o sinal Vou pegar o sinal aqui, ó Nesses pontinhos de teste Ali nesses buraquinhos, certo? Vou espetar o osciloscópio ali A ponteira E vocês vão ver aqui As medidas como é que faz, tá bom? A ponteira aqui continua em 10X As configurações todas iguais Eu vou colocar em DC aqui, galera DC Repare lá, tá em 100V Eu posso baixar, né? Que a tensão lá é mais baixa Mas eu vou continuar em 100V Pra vocês verem Vou colocar lá agora Pra fazer a medição, ó Repare aqui que tá um sinal maluco Repare que tá em normal Vou ajustar o trigger Novamente aqui, ó Pra travar a forma de onda Repare aí a forma de onda, galera É essa aí, certo? Eu vou deixar em automático aqui Entraga automático Pra vocês verem, ó Vou diminuir o tempo Tá vendo? Vou dar um stop aqui Diminuir demais, galera Aqui, ó Forma de onda aí Da placa ZSUS Certo? Vou pôr aqui em single Entraga Single E agora eu vou Apertar stop aqui, ó Pra pegar a onda Certinho Vou apertando até ele chegar na onda, galera, ó Às vezes não chega, mas Vamos ver aqui Não tá querendo pegar, galera É porque é uma forma de onda bem rápida Essa aqui Não tá pegando, galera É bem rápido É bem rápido o sinal Vocês estão vendo aqui, ó Tá pegando a forma de onda Bem mais atrasada, certo? Vamos em normal mesmo Automático, galera Então é isso aí, pessoal, ó Deixa eu ver se tem outra forma de onda aqui Pra gente medir Eu vou medir a outra forma de onda aqui, galera Num cristal oscilador desse ali, ó Um cristal oscilador desse ali Eu vou pegar a forma de onda nele, certo? Com a tensão bem baixa, galera Eu vou pegar aqui no terminal dele, ó Coloquei Repare que Não aconteceu nada Porque a tensão é alta Vou baixar a tensão Vou baixando a tensão 20 volts por divisão 10 volts por divisão 5 volts por divisão Repare a forma de onda Vou diminuir aqui o tempo, ó Que eu sei que esse sinal ali é bem rápido Vou diminuindo o tempo aqui Vou diminuir mais Que é um cristal oscilador Repare aí que a frequência dele Daquele cristal é de 12 MHz, galera Certo? Leva um sinal aí de 12 MHz Por uma tensão RMS aí De 652 milivolts Tá bom? Então esse foi o vídeo, galera Eu só queria mostrar aí O... O passo a passo aí Pra você tá Fazendo uma medição aí Usando esse osciloscópio, certo? Ele é bem legal aí De você tá fazendo as medidas Praticamente eu já usei Bastante tempo E é bem legal mesmo Então é isso aí, galera Espero ter ajudado você Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E as notificações E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau